Bem gente, agora eu estou aqui na loja Kifuri Colar, loja 2 aqui da Filadelfia Gouveia, meu amigo Kifuri. Que carrão bonito é esse aqui que você está vendendo? Esse é um Fusion 2010, top de linha, com teto solar, 4 cilindros, está na promoção de R$ 57.000 por R$ 53.900. R$ 53.900? Mas rapaz, e esse outro aqui, esse doblô aqui, que ele é especial, é prata 2009 1.8, completo. R$ 43.000 você pode fazer por quanto? R$ 38.900. O que? R$ 38.900? É isso aí. Gente, Kifuri Colar, aqui na Filadelfia Gouveia, que número que é aí? Número 2244. 2244, o telefone qual que é? 4.009 5600. 4.009 5600, é isso mesmo? É isso aí, vem pra cá. Venha conferir, tem carro zero quilômetro também.